Rodrigo, se a Polícia Justiça não quer procurar a verdade? Eu agradeço que me faça esta pergunta porque eu não concordo com o Gonçalo neste aspecto, se calhar é o único. Eu acho que não é essa a situação, não é o não querer. O que me parece é que, tal como eu dizia há pouco, este processo sofreu um bloqueio de tal maneira que neste momento é extremamente difícil sair-se disto. Ou seja, o que eu quero dizer é que, eu concordo, porque sou obrigado a concordar mesmo, com o Gonçalo quando ele diz, a Polícia Britânica traçou uma linha de investigação em que resolveu constituir uma quantidade de arguidos para credibilizar o casal, para o tirar de olharmos para este processo e os únicos arguidos que ali estão é aquele casal, eles é que são os responsáveis pelo que aconteceu. E então, ao constituir um mais sete ou oito ou nove arguidos, desvia as atenções e diminui a possível responsabilidade. Agora, para se conseguir dar um passo em frente, num processo destes, os timings já foram todos ao ar, já desapareceu tudo. É preciso termos esta noção de que é muito difícil neste momento recuperar um corpo, é muito difícil recuperar, mesmo fazendo uma reconstituição, uma ideia credível exata daquilo que se passou, mas ela era imprescindível a ser feita. Essa tentativa era imprescindível. Exatamente. Era um imperativo, não é? E eu não percebo porque é que nunca se conseguiu fazer, e não foi por falta de vontade da Polícia Portuguesa, seguramente. Não foi por falta de vontade da Polícia Judiciária? Ah, seguramente que não. Então foi por falta de vontade de quem? Alguém obstou a que essa Constituição pudesse ser feita. Por esse motivo é que esses casais amigos do... Inclusivamente eles recusaram-se a vir, os próprios te recusaram-se a vir. Não me faça estar a pôr nomes das coisas. Já se falou aqui de toda uma assistência dada ao casal por assistentes diretos do Governo Inglês. Já se falou de... O Governo Inglês e a Polícia Inglésia. É isso que me está a querer dizer. Obviamente, não posso dizer outra coisa. Eu não posso fazer uma leitura diferente quando aparecem num primeiro exame que é feito por um laboratório inglês, porque os portugueses tiveram a honestidade de pegar nas provas e nem sequer as analisaram cá. Vamos enviar para a Inglaterra para serem eles, para não haver o mínimo de dúvidas. Honestidade ou ingenuidade? Num primeiro... Ingenuidade pura. Num primeiro momento aparecem 15 alelos de uma série de 19 que constituíam o ADN da média média e num segundo relatório, e esses 15 alelos tinham desaparecido completamente, já não havia ADN da miúda ali no presente. As probabilidades da culpa morrer solteira neste caso são... São muito grandes. Todas. Elevadíssimas. São muito grandes. São certas. A culpa vai morrer solteira, professor. Ai, vai, de certeza. Agora, o que eu gostava de dizer, João, é que... Mas a Polícia Judiciária, na sua opinião, professor, está a fazer tudo...